Bom pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Camelo, sou pesquisadora do CEP e estou aqui hoje com Cláudio Lucena para a gente bater um papo, conversar sobre fragmentação da internet e localização de dados. Cláudio é advogado, habilitado tanto no Brasil quanto em Portugal, bacharel em ciência da computação. Cláudio, fica à vontade inclusive para trazer aspectos e contar um pouco da sua trajetória conectada com o nosso tema, porque eu sei que você tem um super currículo nesses temas relacionados e de interesse do nosso curso. Ele atuou em várias instituições na Europa, é diretor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador da Fundação para Ciência e Tecnologia do Governo Português e também já atuou, fez cursos na Fundação Getúlio Vargas, tem MBA em Direito Digital pela Escola Paulista de Direito e é diretor do Instituto Nacional de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, Cláudio, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e das suas questões e indagações sobre esse tema que é tão complexo e para eu não me delongar muito, já passo a palavra para você com uma provocação, uma pergunta. O tema da fragmentação pode levar para muitas discussões, principalmente na escalada de estados nacionais e outros atores que têm considerado, né, têm atuado com práticas diretamente vinculadas, têm explorado muito a discussão de territorialidade, né, e que isso se contrapõe, de certa forma, com a ideia de internet aberta, global e sem fronteiras. A gente queria te ouvir um pouco como que essas iniciativas, na sua opinião, e essa constante territorialização das práticas, né, e das regras que conformam a internet como a gente entende, como a gente imagine como ela é, como você vê que elas podem impactar essa internet global e a nossa usabilidade enquanto usuários? Muito bem. Começamos bem, viu? Obrigado, Ana Paula, obrigado. Parabéns a vocês pela organização do curso. Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza, já acompanhei outras edições, mas tenho certeza que esse recurso vai ser super importante pra quem tá interessado no tema e precisa expandir aí os horizontes, uma oportunidade muito boa pra mim tá compartilhando aqui com vocês. Ana, eu acho, eu acho que a gente começa a avaliar o seguinte, se a gente olhar a internet que a gente tem hoje, vamos olhar, tirar uma foto agora, né, a internet que a gente tem hoje, o recurso, eu digo que é o recurso não natural, né, mais importante da história da humanidade, mas que a gente já criou na história da humanidade. Ela é, do jeito que a gente olha hoje, ela é um produto de uma geração pra quem cooperação global não só fazia sentido como parecia inevitável, né, é esse o sentimento que a gente tem hoje. A internet é resultado, é um artefato, é um recurso não natural que representa a evolução daquilo que a gente achou que era instintivo, trabalho colaborativo, né, trabalho em conjunto. Mas essa tensão da territorialidade, no final das contas, e na verdade, ela nunca deixou de existir, né, porque do jeito que a internet, e na maioria das vezes, esse recurso não natural, ele é vetor de mudança do mundo, esse é o papel mais preponderante da internet, ela é recurso, vetor de mudança, mas ela também é produto, né, a territorialidade nunca deixou de ser uma questão relevante, essa tensão sempre existiu, né, e por isso que eu acho que a gente, quando fala de fragmentação, balcanização, né, o splinternet, o nome que a gente resolva dar aí o fenômeno, eu acho que é muito mais encontrar formas de conviver, né, com esse fenômeno, porque, assim, as promessas de universalização absoluta, elas eram vãs, tá certo? Porque elas nunca foram passíveis de serem realizadas na maior das extensões. Agora, o que a gente precisa, digamos assim, trabalhar para assegurar é essa interoperabilidade que nos permite um trabalho colaborativo significativo ao longo do mundo inteiro, e conviver com as questões que a territorialização traz, que não são de ter mais uma, não são de uma dimensão só, a gente normalmente fala em fragmentação de internet e tem o aspecto do Estado como ator preponderante para promover essa fragmentação, e é, né, os Estados, principalmente os Estados com poucas tendências democráticas, são os principais responsáveis por esses movimentos. mas aí eu queria lembrar, e vou fazer já uma referência, não sei se a gente deixa a bibliografia, depois eu deixo as referências aqui para o pessoal, 2016 tem um trabalho para o Fórum Econômico Mundial, de três jovens, o Wind Cerf, o Wolfgang Klein-Walter e o... o colega lá da Universidade Suíça, são três jovens há bastante tempo, né, mencionando categorias distintas, assim, dimensões distintas da fragmentação, né, eles colocam o ator governo, o ator Estado como um driver, né, da fragmentação, mas também aspectos técnicos e aspectos comerciais. A gente fala pouco nos aspectos comerciais que têm a ver com a fragmentação, mas, por exemplo, geolocalização, geoblocking, wall gardens, né, às vezes opções comerciais, questões relacionadas à propriedade intelectual. Eu trabalhei na época em... o meu mestrado foi em Bruxelas, e o objeto lá foi a gestão coletiva de direitos de autor, era uma reforma da diretiva europeia que veio em 2014, uma gestão coletiva de direitos de autor. Uma das ideias da nova diretiva era promover um fórum único europeu, onde você pudesse licenciar direitos de autor a partir de um lugar só, mas as questões territoriais e as limitações territoriais de uso de obras ainda estavam lá, ainda estavam... sobreviviam ali, e não era atoistado, né, que estava colocando aquele interesse na fragmentação. Ela existia, ela existia em função de uma questão de propriedade intelectual, praticamente comercial, então, são dimensões distintas. De novo, o que eu acho que a gente precisa trabalhar é entender que essa dimensão da territorialidade é uma tensão natural de um movimento de convivência global, como a gente traz, ela é tecnicamente possível, porque quando a gente olha para a infraestrutura, a infraestrutura nos dá pontos de contato territoriais, nos dá saídas de contato territoriais onde soberania se pode exercer, e aí essa questão traz naturalmente tensão, mas aí eu acho que agora, nos últimos anos, a gente tem talvez um aspecto um pouco mais preocupante, que é realmente a ascensão dessas tendências de mais isolacionismo, de mais... de um nacionalismo exacerbado, e talvez a importação purana da noção, da discussão sobre soberania em espaços digitais, que a gente, a rigor, a gente não sabe se ela faz sentido ou se alguma analogia próxima à soberania faz sentido no espaço digital. Aí aqui acho que a gente começa a se preocupar um pouco, porque esse tipo de fragmentação, com as características desses últimos anos, ela sim pode levar a gente a perder um pouco desse ímpeto positivo de colaboração que a internet vinha trazendo com esse recurso global. Nossa, Cláudio, muito bacana, e eu já tinha até uma pergunta para a sequência, mas eu vou aproveitar a sua resposta para te provocar... Bill Drake, desculpa, Bill Drake, William Drake é o seu terceiro autor, o Wind Surf, o Wolfgang Clyde Water e o Bill Drake. Perfeito, já temos a referência completa, a gente pode deixar na descrição do vídeo também, para quem quiser pesquisar e ser certeiro nessa referência. E foi interessante na sua fala, Cláudio, que você identificou como essa discussão, ela é muito interessante, ser uma tensão que não é de agora, e eu ia te pedir para aprofundar um pouquinho, se você puder, nessa questão. Quais eram as características dessa tensão? São algumas antes que diferenciam e ou se conectam com essa tensão que a gente vê hoje no debate em termos de fragmentação e territorialização. Então, se você puder dar uma contextualizada sobre isso, eu acho que é um ponto bem interessante que a gente pouco ouve falar, fica parecendo que é só um tema de agora. E obrigada por trazer também, especificar esses atores, os estatais e os não estatais, que é uma discussão também muito importante, a internet e toda essa infraestrutura como espaço de inovação, de operações comerciais, e que eles também todos são parte interessadas nessa discussão. Eu acho que as primeiras tensões que aparecem, e que elas são assim mais... Elas talvez apareçam um pouquinho antes disso em aspectos de coordenação técnica, há algumas décadas atrás. Mas as primeiras que se mostram mais vocais, acho que são aquelas que têm a ver com o combate à criminalidade. Porque com a necessidade de combate à criminalidade, e esse combate à criminalidade precisando de informações, necessariamente a inteligência precisa de informação, começa a haver aquele cabo de guerra que a gente vive até hoje nos projetos de lei que nós temos no Brasil todos os dias. As grandes plataformas... Vou fazer um resumo aqui meio irresponsável, depois a gente expande, está certo? Mas, a rigor, as grandes plataformas muito afeitas à globalização, quando a ideia é expandir o modelo de negócio e conteúdo, e mais afeitas à sua relação com uma jurisdição específica no sentido de colaboração com autoridades policiais. Ao longo do tempo, a gente vem desenhando diversos mecanismos distintos para tentar equilibrar. Não estou nem de longe supondo ou pressupondo o marfé das plataformas no sentido de não colaborar. Acho que todo o movimento que a gente tem vivido ao longo desses últimos 20 anos tem sido uma tensão legítima, mas difícil de resolver, em você manter intactos os seus modelos de negócio, as opções de privacidade, as opções comerciais, as opções de atuação territorial e continental, regional, geográfica, junto com a necessidade de também colaborar com autoridades públicas. Mas o fato é que o equilíbrio perfeito não veio e provavelmente ele não virá. Então, na hora que a gente começa a ter as autoridades de law enforcement de países em jurisdições distintas de onde as plataformas estão incorporadas originariamente, com dificuldade de acessar informações para avançar nas suas investigações, e, de novo, também dessas autoridades, eu não pressuponho uma fé, nem excesso. Se a gente olhar para os casos no Brasil, a gente tem um ou outro caso completamente abusivo, excessivo, mas, na grande maioria das vezes, o que a gente vê é autoridades de segurança tentando resolver sequestro, tráfico internacional de pessoas, tráfico de drogas, crimes que precisam realmente serem combatidos. De novo, o equilíbrio é difícil. Na hora que você começa a tentar investigar, percebe que um caminho poderia ser tecnicamente mais fácil, mais simples, mas que ele não está acessível em virtude de uma opção técnica, de um operador dessas plataformas, quando você faz o comparativo de que, para os meios de comunicação tradicional, o acesso é hiperfacilitado, porque está aí previsto em normas de décadas no país, e você começa a perceber que aquele modelo, não faz a investigação ou o seu trabalho não andar com a mesma dinâmica, essa tensão se revela. E isso aconteceu no Brasil. Acho que não foi por outro motivo, por exemplo, que a discussão sobre data localization, ou localização de dados, estava presente desde o marco civil. Naquele momento, me parece que houve uma construção de um consenso de que aquele tipo de obrigatoriedade impediria e colocaria o Brasil fora da rota de inovação, e traria de verdade dificuldades técnicas, operacionais, orçamentárias, o custo de armazenamento no Brasil não é desprezível. Então, naquele momento, se contornou através de ferramentas que passaram a se construir desde então, uma colaboração internacional e uma própria interação diferente e aprimorada das maiores plataformas com as autoridades de segurança do país, da jurisdição interessada. A discussão fugiu do Brasil, mas não fugiu do mundo, porque em 2015 a Rússia aprovou talvez uma das, então, as mais importantes normas de data localization, em 2015, para entrar em vigor em 2016, eu fui fellow de uma escola de verão em Moscou, no verão de 2015, a lei tinha acabado de ser aprovada e eu estava em um painel trabalhando com colegas do Yandex, que é o motor de busca russo, o líder de mercado em cirílico. E a discussão era exclusivamente como é que se iria implementar. O Roskomnadzor, que é o órgão regulador dessa área na Rússia, estava começando a fazer as primeiras adaptações, a lei estava pronta para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2016, como efetivamente entrou, e já houve, inclusive, de lá para cá, houve alguns incidentes com algumas plataformas grandes, como o LinkedIn, na Rússia, que já sofreu bloqueio e multa. Mas, enfim, foi uma discussão que passou do Brasil, mas não passou de outros países no mundo. Outro detalhe curioso é que, quando a gente olha para o que a Rússia fez em termos de data localization, que as autoridades não tinham acesso às informações, as autoridades públicas acharam que uma lei de localização de dados resolveria o problema deles e fizeram a lei entrar em vigor. Quando esse movimento sai... Quando ele está no Brasil, ele é um movimento, e essa discussão foi muito importante no Brasil, ele é um movimento que não sinaliza necessariamente, principalmente levando em consideração o momento em que a gente teve essa discussão, não é um movimento que sinaliza para movimentos, para tendências autoritárias. Não é exatamente isso que a gente vive no Brasil naquele momento. Quando essa discussão... Quando dá um shift para a Rússia, ela assume essa discussão de medida autoritária. Só que o curioso é que, depois disso, e é para a gente nem olhar para os modelos chineses de controle, mas o curioso é que, depois da Rússia, Canadá e Austrália também começam a fazer reflexões muito profundas sobre localização de dados, também em virtude da necessidade de autoridades públicas, principalmente a necessidade de autoridades públicas investigarem crimes. E aí o vetor de autoritarismo, essencialmente, também se desvanece. Então, não dá para a gente imaginar que essa necessidade de investigação criminal seja fruto exclusivamente de uma tendência autoritária de um governo. Os problemas nas investigações criminais, e principalmente nas investigações criminais relacionadas a atitudes graves, mesmo que precisam ser combatidas, eles existem e eles são verdadeiros. O problema é que a gente não tem, até agora, uma evidência muito forte de que normas de fragmentação tenham impactado muito positivamente em desvendar esse tipo de crime. E aí, como tudo em internet é um trade-off, a gente está sempre trocando uma coisa por outra na internet. Então, para os países que tiveram esse ímpeto de serem mais duros e exigir localização de dados impactando, sim, em alguma fragmentação, em alguma impressão digital territorial mais forte, eles tinham que mostrar aí, pelo menos a gente tem que ter visto até hoje, uma melhoria significativa nos índices de segurança pública e de combate a esses crimes mais graves para os quais eles querem os dados no país. A gente ainda não tem a evidência disso. Aproveitando o embalo, queria até aproveitar e te instigar a falar um pouquinho mais, Cláudio, dessas informações, desse contexto, tanto da Rússia quanto da China, se você puder trazer mais um pouco para a gente. Porque quando a gente olha para casos, para essa agenda como um todo, são os casos extremos de mais destaque, quando a gente fala de fragmentação, essa relação com o autoritarismo, e a pergunta, a provocação é, na sua avaliação, quais são os impactos dessas medidas, como esses países já adotaram em você, e relatou, trazendo até outras situações, que não funcionam pela mesma chave, mas tem uma conexão, mas principalmente esses casos extremos, como você avalia os impactos, em termos de inovação, em termos de desenvolvimento de novos serviços, novas soluções, retomando aquela chave da internet como um espaço inclusivo, global, para inovação, para coexistência, como você mesmo trouxe lá no começo da nossa conversa, um espaço de troca. É difícil para a gente, com a formação que a gente tem, com a formação mais ampla, e de onde eu estou aqui na Paraíba, a internet ser aberta em um espaço de colaboração e de recepção muito ampla, representou tudo para mim. É a minha porta de saída daqui para essa conversa mais ampla, para interagir, para fazer projetos andarem com pessoas de outras partes do mundo. É muito difícil com essa formação, com esse background, olhar para um modelo chinês de controle, olhar para esse modelo russo de controle, que é um controle... A minha experiência na Rússia é um pouquinho mais extensa, porque, além dessa escola, fui a outras também, também fui fellow da Escola Superior de Economia e ainda tenho uma colaboração com eles. Então, para dizer a você que é o seguinte, a experiência desse controle russo é mais sutil do que o que a gente possa imaginar. A utilização, assinar um serviço e utilizar os serviços na Rússia, o controle existe, a gente percebe bloqueios de uma ou outra funcionalidade, determinados aplicativos, mas não é, digamos assim, aquele controle russo hollywoodiano, do que a gente tem, da noção que Hollywood, no cinema americano, nos passa da Rússia, de que aquele monitoramento é extensivo, é a todo tempo, é em tudo o que você faz. Mas, ainda assim, sim, há um controle, as funcionalidades dos aplicativos são controladas e as normas, do mesmo jeito que o Brasil hoje, uma explosão de produção legislativa sobre temas digitais, a Rússia, de 2015 para cá, também vive. essa mesma explosão de produção legislativa que foi, primeiro, essa norma de localização de dados, um ano logo depois, relacionada especificamente à direita a esquecimento, moderação de conteúdos, estão no mesmo caminho aqui do tipo e da intensidade de produção legislativa que a gente tem aqui. Então, olhando para esses modelos de controle mais ostensivos, a partir da formação da gente, é muito difícil a gente imaginar que isso possa ser defensável de alguma forma. Mas há um contraponto aqui. Se a gente olhar, e o nosso critério, nossa métrica, inovação e desenvolvimento, também é complicado a gente culpar, ou colocar, digamos assim, creditar a um modelo de controle desse a um impedimento ou violação ou bloqueio de inovação, porque não é isso, não é isso que tem acontecido nesses países. O que a gente pode dizer é o seguinte, a inovação, como valor, digamos, autônomo, talvez não seja o que a gente quer como sociedade humana. A gente não quer inovar para inovar. O que a gente precisa é que a internet seja um ecossistema de desenvolvimento humano, um ecossistema de promoção de bem-estar da sociedade humana. E aí, nesse sentido, por mais que Shenzhen ou os profissionais de cibersegurança russos estejam desenvolvendo modelos escaláveis, aplicáveis ao mundo inteiro, tendo muito resultado financeiro e corporativo, é possível que esses países não estejam desenhando a melhor experiência de relacionamento humano. Mas, assim, que essa fragmentação e essa fragmentação impacta diretamente nisso, nesse aspecto colaborativo, nessa troca, na percepção de que a gente tem, embora com inputs diferentes, com perspectivas diferentes, com coisas distintas, tendo pesos diferentes nas nossas vidas, essa fragmentação acaba, essas opções de fragmentação acabam impactando na internet, talvez não como vetor de inovação, talvez não como vetor de impulsionamento de economia digital, mas, certamente, como espaço de experiência humana. Muito legal. E é uma camada, aproveitando até a sua experiência russa, Luciano, Cláudio, a gente fala super bem, é só uma informação assim de invejável, mas você traz pontos, eu acho que é importante, para não ser tão limitado, a gente não fazer uma interpretação limitada de como essa relação entre regulação e a internet nas suas diferentes camadas funcionam e é uma relação complexa, não basta ter uma proposta, um instrumento jurídico que vai ter um efeito linear e unilateral, como você mesmo disse, um espaço de troca e, às vezes, de troca entre desafios, a gente resolve um, acaba tendo outros, enfim, faz parte também do ecossistema como um todo pela complexidade de atores e do funcionamento, eu acho que você trouxe pontos muito interessantes, Cláudio, e vou partir aqui para uma última provocação para deixar, instigar ainda mais as pessoas para olharem, para estudarem e se engajarem com esse tema, se for de interesse, que a gente voltar o olhar para a discussão no Brasil, você já trouxe alguns elementos, um pouco da discussão relacionada ao marco civil da internet, eu queria que a gente pudesse aprofundar, te convidar para aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, nesse olhar que a gente sabe que você mesmo trouxe elementos de que foi uma pauta, uma discussão forte antes da aprovação do marco civil e de alguma forma essa discussão tem ganhado força novamente, quando a gente vê, para para olhar, analisar todo o contexto e os desdobramentos do PL 2630, os casos envolvendo entidades nacionais, queria te convidar para falar um pouco sobre a evolução dessa agenda no país, os seus impactos e o que você vê de desafios e oportunidades para frente, a partir do momento do agora, o que você destacaria na relação do tema com o marco civil e com o cenário brasileiro? A gente tem hoje acontecendo um movimento interessante menos tenso em relação à localização de dados, para mencionar apenas um aspecto de fragmentação. Em função da lei geral de proteção de dados e de todo o movimento, que talvez seja o maior movimento de conformidade da história do país, porque ao contrário da conformidade de anticorrupção, onde a relação era mais das empresas com o governo, de proteção de dados pessoais, a rigor, nós estamos falando de todas as instituições públicas e privadas no Brasil. Proteção de dados pessoais envolve necessariamente olhar com atenção diferenciada para transferências internacionais de dados. Isso é uma camada de preocupação que apareceu em todas as empresas do Brasil, evidentemente, para as empresas maiores do que as empresas menores, muitas vezes, já teve a oportunidade de fazer pequenas incursões em algumas instituições públicas do Brasil, e a pergunta se você tem dados armazenados fora do Brasil, nem sequer faz sentido. Eles nem começaram a se perguntar e muitas vezes um contrato de armazenamento onde a Amazon ou outro serviço mainstream de nuvem é o armazenamento tradicional deles, faz com que essa transferência internacional de dados exista sem eles saberem. Eu acho que a gente está começando aqui no cenário das principais empresas do Brasil, das instituições públicas também, a começar a negociar, a negociar esse armazenamento. E, por enquanto, talvez seja melhor, inclusive, a gente redirecionar por aqui, entender as implicações de ter dados, de ter os dados armazenados fora do Brasil, o que é possível, o que não é, quando é conveniente, quando não é, quando não é viável correr esse risco e, sobretudo, acho que a palavra-chave é essa daqui, risco a avaliar quando é que é possível correr o risco de ter um armazenamento em condições técnicas melhores, em condições financeiras e orçamentárias melhores, sempre na troca de ter esse risco de não ter o acesso imediato ou interrompido àqueles dados. Isso está se dando, repetindo para vocês, do ponto de vista negocial. Os contratos que estão sendo negociados, discutidos entre partes, entre prestadores de serviço e empresas brasileiras, abordam isso sem essa mão mais pesada do contencioso, da disputa, de uma disputa legislativa mais intensa. Talvez a gente consiga, a partir desse movimento, de olhar para um mercado global de dados, sob o ponto de vista de negócio, de estruturação de modelos de negócio, de prestação até de serviços públicos, nos dê mais tranquilidade para enfrentar essa próxima onda que vem aí, porque, como você diz, ela volta. A discussão sobre localização de dados no Brasil voltou no PL 2630. A gente continua exigindo, voltou a exigir a sede, a presença como sede de empresas que prestam serviço a cidadãos brasileiros aqui. de novo, atenção, continua sendo law enforcement versus big techs. A gente não tem, vou trazer de novo aquela reflexão que eu fiz no começo, a gente não tem evidência de que esse passo enorme a mais em termos de dificuldade técnica, em termos de barreira regulatória, em termos, inclusive, de barreira de entrada para negócios, que essa troca vai importar em uma investigação de mais qualidade, com mais precisão e garantidora de direitos fundamentais que a gente precisa no Brasil. Mas eu acho que essa é uma perspectiva interessante, a de a gente trocar e começar a olhar para esse cenário de fragmentação como uma componente comercial da prestação de serviços ou uma componente institucional da prestação de serviços públicos. E aí, talvez a gente ir acostumando com as noções, com os conceitos, com os procedimentos, com as práticas de dia a dia, do cotidiano disso, com os riscos que estão associados a isso, com as reparações eventualmente contratuais que estão aí nesse aspecto negocial e talvez essa maturidade nos ajude a enfrentar melhor uma opção legislativa mais dura que se faça. Infelizmente, a gente não tem como garantir que esse passo legislativo só vai vir depois de amadurecida essa fase negocial. Mas é por isso também que a gente acredita que você também faça a coro por importância do diálogo para os debates multissetoriais que envolvam esses legisladores, as empresas, os usuários, organizações da sociedade civil, enfim, para poder pensar e amadurecer antes das propostas em si vingarem de certa forma. Sim, o multissetorialismo é o que eu tenho obrigação de defender, eu tenho obrigação de defender porque é o sangue que corre nas minhas veias, foi por ele, é através de espaços multissetoriais de debate que a gente ganha vozes. A gente tem perdido muito dessa riqueza de debate multissetorial, particularmente no Brasil, mas como você também é testemunha, o multissetorialismo também está sobre ataque ou está em xeque no restante do mundo, porque é um debate mais complexo de se fazer, é um debate que não traz soluções imediatas a curtíssimo prazo, porque é muito mais fórum e espaço de discussão, mas ele é essencial porque ele traz para a mesa de discussão dimensões que não chegam se os players forem rigorosamente aqueles que foram ao longo da história inteira. Governo e indústria, quando tem interesse de conversar, sempre encontra um canal, esse fórum nunca é difícil de acontecer. Os outros stakeholders, por exemplo, do cenário de governança na internet, academia, sociedade civil e comunidade técnica, esses, se a gente não promover o debate multissetorial, eles não sentam a mesa. E é muito difícil hoje a gente imaginar que uma solução legislativa para um problema complexo, como é o que a gente está mencionando de fragmentação, venha da interação de dois players com interesses sabidamente muito bem definidos. Estado olha para o controle, indústria olha para a realização de resultado econômico. A gente não pode imaginar que a solução para um problema complexo desse venha de um binômio simples como esse. Então, acho que a gente tem a obrigação mesmo de promover multissetorialismo, entender que ele não dá resultados imediatos, mas se a gente olhar para outras formas de negociação, elas vêm aí há alguns séculos e também não dão os melhores resultados. Está na hora de a gente ter um pouquinho mais de paciência com o multissetorialismo, esperar que ele consiga primeiro. As primeiras vozes do multissetorialismo são dessa geração, somos nós. Então, nem somos a melhor, nem somos a mais madura. É preciso que esse movimento amadureça um pouco e aí todo mundo entenda que construir solução é escutar todo mundo, porque isso parece uma coisa simples falada assim, mas não é, não é. Construir solução é preciso, para construir soluções mais ricas, é preciso escutar todo mundo. Eu tenho incluído muito aqui nos debates na Paraíba com a secretária de Tecnologia e Tecnologia de Campina Grande e os do Estado também com quem eu tenho interagido mais frequentemente, essa dimensão de multissetorialismo. E é muito interessante, como na maior das boas vontades, todos eles normalmente na hora de juntar atores para pensar um problema, juntam os tradicionais, juntam o secretário do lado, juntam a Câmara de Vereadores, juntam a Assembleia Legislativa, não imaginam ainda chamar a sociedade civil como parte de solução do problema, chamar alguém na academia especificamente trabalhando com isso como parte de solução do problema. Então, incutir isso para quem teve o privilégio de viver multissetorialismo mais rico como a gente, acho que faz parte do nosso dever ir construindo essa cultura que faça com que os gestores que têm a atribuição de conduzir esses processos comecem a olhar com naturalidade esse aporte de gente com mais diversidade à mesa. Então, acho que é obrigação nossa lutar por esse multissetorialismo. Com certeza. E é isso, multissetores, aproveitando aí a sua bagagem também do multiregionalismo, quando a gente olha para o cenário brasileiro, que essas discussões em torno da internet aberta e os desafios, as oportunidades delas, sejam construídas a partir de diferentes pessoas de diferentes regiões. E te agradeço nesse sentido também trazendo essa experiência sua e essa trajetória também, não só internacional, como nacional, que conhece bastante do debate como um todo nas diferentes reuniões e espaços de construção, Cláudia. Um último convite para a gente encerrar essa conversa, caso você queira indicar, eu sei que você tenha uma prática legal de compartilhar sugestões e ideias para quem quiser se aprofundar caminhos possíveis. Você já indicou aí no começo da nossa conversa uma publicação, um material de destaque, mas se você quiser complementar aí para a gente fechar o nosso bate-papo, fica à vontade e já antecipo meus agradecimentos, viu, Cláudia? Obrigado, obrigada de novo pela oportunidade, espero que tenha sido útil a essa discussão, mais para levantar faíscas aí para vocês. Eu acho que vocês poderiam, esse trabalho do Wolfgang, do Bill Drake e do Vint Cerf, que é um trabalho para o Fórum Econômico Mundial, ele é muito interessante, não é um trabalho muito extenso, mas é um trabalho muito interessante de fragmentação sobre a perspectiva do Fórum Econômico Mundial com essas três dimensões de fragmentação técnica, governamental e comercial e, ao final, inclusive, com um quadro do que é ação específica, eles vão lá no finalzinho, o que é ação de fragmentação? Isso é fragmentação, é frequente, é atual, e, ao final desse documento, ele já é uma ótima fonte de referência, mas, ao final desse documento, ainda há uma fonte mais rica de referências e há uma outra fonte que talvez também seja interessante, é o RIG, o Instituto sediado na Fundação Humboldt, o Instituto Humboldt para a Internet e Sociedade da Universidade de Berlim, eles têm uma linha específica em neoconstitucionalismo global que olha para esse ambiente digital e fragmentação da internet é um dos aspectos mais frequentes da discussão do RIG hoje, ele é um centro associado ao Network of Centers, a rede de centros de pesquisa de internet de sociedade no mundo inteiro e, com absoluta certeza, vai ser uma ótima fonte de pesquisa rica, bastante para vocês aprofundarem o tema e, mais uma vez, obrigadíssimo. Obrigada, Cláudio, e a gente conta com você em outros papos, passou rápido, temos muito ainda para aprofundar. Obrigado.